Ai que saudade Amor, se cê não faz comigo eu peço por favor Ai que saudade que me dá Amor, a gente domingo fazendo no elevador Me prende, me solta e me chama de volta sem merecer Passa lá em casa hoje, bebê Mente que foge da gente, a tua mente sempre pega você É, cê não vai me esquecer Venha, vem ficar comigo como for Venha, calma o meu juízo Quando entrar não dá pra negar calor Ai que saudade que me dá Amor, se cê não faz comigo eu peço por favor Ai que saudade que me dá Amor, a gente domingo fazendo no elevador Ai que saudade que me dá Amor, se cê não faz comigo eu peço por favor Ai que saudade que me dá Amor, a gente domingo fazendo 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 O que me devora é memória, história, cê sabe o quê? Sabe que eu penso na gente que eu canto só pra não te esquecer Eu não quero te esquecer Venha, vem ficar comigo como for Como for, como for Venha, calma o meu juízo Venha, calma o meu juízo Quando entrar não dá pra negar calor Ai que saudade que me dá Amor, se cê não faz comigo eu peço por favor Ai que saudade que me dá Amor, a gente domingo fazendo no elevador Ai que saudade que me dá Amor, a gente domingo fazendo no elevador Ai que saudade que me dá Amor, a gente domingo fazendo no elevador Ai que saudade que me dá